Papo, 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 papo Tropa das fomeiras, que é tudo uma ladeira Vem pro bar em Cuiabá, se tu tá de padeira Não precisa ter medo de vir pro barco sozinha Tropa de Cuiabá, te cofre, papo Aí é tuf, tuf, pof, pof, papo, papo o dia inteiro Fingir que a minha língua é piscizinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, papo, papo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de luteiro Tuf, tuf, pof, pof, papo, papo, papo o dia inteiro Vem pro bar em Cuiabá, se tu tá de padeira Mas a minha filha se ela vem sozinha Tuf, tuf, pof, pof, papo, papo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de luteiro Seita cavunda, 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 cavunda... Se feedback dá não resistant Patагanda, cavunda, 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 cavunda... Eu tô só né 풍lada Se afunda, cavunda, 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 cavunda... Se mebr ar nãoeffizando... Com vocês, DJ Alves, eu sou o mais bravo de Cuba